Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o CliqueValvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre a relação custo-benefício no tratamento com MitraClip no Coapt Trial. Os resultados do Coapt Trial nos mostraram que, em determinados pacientes portadores de insuficiência mitral funcional, a correção transcatéter teria impacto positivo na curva de sobrevida, alongando os anos vividos e também trazendo qualidade de vida a esses anos. Diante desses resultados, houve um aumento considerável de indicações do implante de MitraClip nessas populações, mas sempre temos que buscar uma visão, digamos, mais ampla da relação a esses procedimentos intervencionistas. Nesse caso específico, sabemos dos custos de um procedimento desse tamanho, e alguns autores se questionam se financeiramente seria viável essa intervenção nesse grupo de pacientes, mesmo apresentando os claros resultados de impacto em mortalidade. É conhecido que os pacientes que apresentam insuficiência mitral de etiologia funcional de grau avançado são frequentadores comuns nos atendimentos de urgência dos serviços de cardiologia, e muitas das vezes demandam internação hospitalar para a compensação do seu quadro clínico. Obviamente, essas visitas aos serviços de saúde agregam custos relevantes e causam impacto na organização de toda a cadeia do serviço. Também é conhecido que intervenções transcatéter têm seu custo elevado, visto inclusive a rotineira dificuldade de negociação com operadoras de seguro de saúde e a indisponibilidade dessas técnicas no SUS. Mas será que, observando nos médio e longo prazos, a intervenção transcatéter seria tão mais cara assim? Avaliando os próprios pacientes selecionados no Co-opt Trial, viu-se que a intervenção com MitraClip reduziu o número de descompensação cardíaca nos dois anos de segmento, economizando uma média de 11 mil dólares por cada paciente incluído. No entanto, os custos iniciais do procedimento ainda colocam, no final de dois anos, um balanço negativo de 35 mil dólares por paciente, mas alguns dados têm que ser entendidos de forma mais aprofundada. A intervenção com MitraClip nesses pacientes aumentou a expectativa de vida e trouxe melhor qualidade nessa evolução, como já pontuamos, e isso coloca frente a frente os seguintes custos finais após os dois anos. Os custos para a melhoria de qualidade de vida, que totalizará algo em torno de 55 mil dólares, e para cada ano de vida aumentado, 40 mil dólares. Para um observador inexperiente, esses valores podem parecer muito elevados, mas comparando com os valores de tratamento das cardiopatias de forma geral nos Estados Unidos, os valores de implante de MitraClip nos pacientes com insuficiência mitral funcional estão abaixo da média geral, apontando para uma possível intervenção interessante na relação custo-benefício. A título de comparação, dados do Partner 1 sobre o uso do TAV em pacientes de alto risco ou inoperáveis, os custos para a melhoria na qualidade de vida ficaram perto de 60 mil dólares, valores muito próximos do encontrado nessa evolução do Coapte. Valores de implante de CDI, ressincronização ventricular e assistência ventricular esquerda também se encontram ligeiramente mais caras do que o implante de MitraClip nessa população. Vale ressaltar também que o custo médio em atendimento de saúde para pacientes cardiológicos acima de 70 anos nos Estados Unidos está na casa dos 21 mil dólares por ano, mostrando que essa terapia não é tão fora da curva como se pode imaginar. Se esses custos forem diluídos nos anos ganhos de sobrevida, a conta começa a ficar mais interessante para o sistema de saúde. Imaginando um ganho de dois anos de sobrevida, teríamos um custo anual de 27 mil dólares, bem próximo da média norte-americana de 21 mil dólares, como foi dito. Diante da ideia de que sistemas assistenciais de saúde não fecham seus balanços de forma positiva, já que é função inerente oferecer tratamentos que têm seus custos, a proporção encontrada parece ser bem interessante quando levamos em conta os anos ganhos e a qualidade de vida associada. Outro ponto é que esses dados são obtidos em pacientes do perfil do Co-opt Trial e que estão nos Estados Unidos, longe de extrapolarmos para o Brasil e também em pacientes diferentes dos selecionados nesse importante trial. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!